A Associação dos Cegos e Ambílopes de Moçambique, a CAMO, recebeu kits de refrigerantes para iniciar negócio. Os produtos foram oferecidos pela Coca-Cola com o objetivo de ajudar mulheres cegas, membros desta organização, a gerarem renda. Pensamos primeiro nas mulheres porque sabemos que a maior parte das nossas mulheres são chefes de família, são mães solteiras, mas têm crianças. Essas crianças, às vezes, não têm oportunidade de ir à escola, às vezes, a porra nem tem pão para comer. Por quê? Porque a mãe também está vivendo essa situação de não ter renda, por causa disso, dessas barreiras todas que nós conhecemos. Nós achamos que poderíamos fazer parte desta camada de deficiência visual para poder ajudar, minimizar, criar as mínimas condições naquilo que são as dificuldades do dia a dia. As beneficiárias dão nota positiva à iniciativa e dizem que vai ajudar a resolver problemas básicos nas suas famílias. Na verdade, são diversas situações que nós temos passado e são oportunidade de progredir ou de fazer muita coisa. É assim, estamos tendo muitas dificuldades devido ao nosso estado, à falta de emprego, em algum momento, um deficiente visual é uma pessoa com mais dificuldade do que uma pessoa normal. Eu sou estudante e preciso sempre de dinheiro de transporte para poder chegar à escola. Então, por vezes, os meus pais não têm tido essas condições para eu poder chegar à escola e, por vezes, sou obrigada a faltar. Então, com este negócio, eu acredito que poderei superar essa dificuldade até um dado momento que até poderei sustentar, talvez, a minha faculdade. A minha esperança é essa. Para a Maria Argentina, diretora do gênero, criança e ação social na cidade de Maputo, este gesto da Coca-Cola vai ajudar a reduzir a dependência financeira das mulheres cegas. É para eles iniciarem com o negócio, ao nível da sua residência. Cada um vai escolher a esquina que acha que é certa para iniciar o seu negócio. O que é que nós pretendemos com este negócio? Reduzir o nível da dependência. E o empoderar é exatamente isto. Elas já tiveram várias palestras, vários ensinamentos. E lhes leva a perceber que, de pouco, podem chegar muito longe. Foram no total 20 mulheres cegas beneficiadas por esta iniciativa. Sa奇. Saúde.